Oi, oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui com uma convidada super especial, minha amiga Ana Júlia, a conhecida Juju. Vocês estão vendo que ela é cacheada? Estão vendo, né? Mas só por enquanto, gente, porque ela, depois de muitas pesquisas, muitas conversas, ela decidiu ficar enezada, gente. E ela começou a usar o ene, já tem três vezes que ela passou o ene, no caso quem passou fui eu, né? Porque eu sou dessas. Então, mas antes dela decidir passar o ene, ela estudou bastante, eu não falei, eu não cheguei e falei assim, Juju, vamos passar o ene? Não, não foi isso. Ela usa o cabelo dela sempre escovado e o cabelo dela agora também tá com um tom meio diferente, porque ela já passou o ene três vezes. Mas o cabelo dela era assim, um marrom, com umas luzes nas pontas. E ela só usa o cabelo escovado, porque ela é cacheada, mas ela não gosta dos cachos. Ela já, já usou guanidina? Guanidina. Já usou guanidina, o que mais? Progressiva. Isso aí. Guanidina progressiva. E ela também já passou por transição, porque ela já usou isso tudo e ela desistiu de usar pra voltar aos cachos. Depois que ela conseguiu a transição capela dela, ela voltou aos cachinhos e ela não gostou. Por isso que eu falo, gente, essa regra que tá hoje em dia é que você que tem cabelo cacheado tem que ser cacheada pra sempre, porque tá... que a sociedade agora, né, acha que você tem que ser cacheada. Se você não gosta do seu cabelo, não adianta, né, Juju? Pois é. Porque por mais que seja... eu acho os cachos dela lindo. Eu falo, Juju, vou os cachos pra cima. Ela? Tipo colocar aquele cabelo black? Ela odeia. Eu acho lindo, mas ela não gosta. Então, depois de tudo isso que aconteceu na vida dela, que ela já passou por transição, usou guanidina, ela decidiu virar enesada. Gente, por que que você decidiu isso? Ah, porque eu sempre cujo meu cabelo liso. Eu gosto da costura também, preto, já pintei meu cabelo também de preto azulado. E resolvi fazer uma coisa diferente. Vamos tentar, né, tô na terceira aplicação e tô gostando. Tá? Vamos ver. É, vai ficar legal, gente. Ela tem os olhos, assim, meio mel, puxando pro verde, que a família dela é assim, sabe? Tu tem olho azul, essas coisas assim, né? Chato, né? E ficou lindo o cabelo dela com preto. Depois eu vou botar a foto aí pra vocês. É, de algumas fotos que ela tá fazendo uma coisa que não é muito legal fazer, que é enezar, passar o enê e ficar passando prancha, porque ela tem mania de cabelo liso, né? Sei por quê. Sei por quê. E ela, e a cor dela, o preto ficou muito bonito pra ela. Muita gente acha que o preto, né, vai envelhecer. Pois é. No caso dela, ficou super, ela ficou linda, linda mesmo. Depois eu vou mostrar pra vocês as fotos. Vou colocando, enquanto a gente vai falando, eu vou colocando as fotos aí. E ela, depois, e outra coisa, aí também, quando ela falou comigo que queria começar a usar o enê, eu expliquei tudo. Eu expliquei que a pessoa tem que amar cabelo preto e liso, porque enê é isso, deixa cabelo preto e liso, não tem outro jeito. Que não poderia passar nenhum outro tipo de química, que você vira escrava do enê, né? Escrava dessa belezura, né? Escrava negra. Eu expliquei tudo pra ela e não pressionei ela a nada, só expliquei e ela foi fazer as pesquisas dela na internet, viu outras pessoas. Ela sabe que o cabelo dela, por ser cacheado, é mais demorado. Pode ser que leve aí umas 30 aplicações, a gente não sabe, né? Cada cabelo age de uma maneira. Só que o cabelo dela é bem cacheado e fino. O cabelo dela é bem fininho, então eu acho que vai acontecer mais rápido, né? A ansiedade tá rio, né? Pô, fala não. Mas vai dar certo, ela vai ficar linda. E aí ela decidiu, ela perguntou assim, Elvia, qual o enê que eu vou usar? Aí eu indiquei pra ela um enê que eu gosto muito, que tá... Acho que tá... Todas as meninas que usam enê estão apaixonadas por esse enê, né? Mas é aquele enê renada preto azulado, aquele azulzinho, né? E você tá gostando do enê? Tô, tô amando. Ela tá viciada em enê, gente. Tô. Já tô me chamando já da louca do enê. Então, aí ela comprou o enê renar e a gente fez o teste, ela fez o teste de mecha, ela falou assim, Elvia, deu tudo certo com o teste de mecha e ela também não dá nenhum tipo de alergia, né? Nada. Ela também não tem alergia. O cheiro, eu acho o cheiro um pouquinho forte, você não acha, né? Eu não acho. É, eu não senti nada só com aquela pessoa aqui. Tá tudo tranquilo e favorável? É. Ela, tudo tranquilo e favorável pra ela? Por que que eu não gravei desde a primeira aplicação? Porque ela, eu falei assim, a gente tava pensando em fazer, a gente não, eu pensei em fazer nela, aquele que eu vi no canal da, eu esqueci o nome da menina, gente. Eu vou botar aqui na tela que eu esqueci o nome dela. Rerobadei. Que ela, ela tava fazendo, ela falou sobre aplicação inversa, que você começa a aplicar o enê na raiz pra depois ir pras pontas. Eu até falei isso com ela, só que como o cabelo dela não tava preto e como ela queria passar rápido, não queria pintar pra depois passar o enê, eu falei assim, ah, vamos passar no cabelo todo. E é engraçado que ela tá sentindo que o enê tá alisando mais na raiz, né? E o que que aconteceu então? Porque ela não queria fazer essa reversa aí, nem eu, depois eu também achei melhor não por causa da cor. as vezes que ela, desde a primeira vez que ela tá aplicando o enê, a gente tá aplicando ele com o cabelo já liso, pra dar um efeito melhor, né? Tipo, o cabelo pranchado, ela prancha os caixinhos dela, deixa o cabelo lisinho e a gente faz a aplicação de enê. Minha bateria tá acabando. E por isso que eu não gravei desde a primeira vez, porque a gente tá aplicando com o cabelo liso. Mas eu quis apresentar ela pra vocês, pra quê? Pra quê que eu quis? Não, gente, agora eu já lembrei, lembrei. Eu tô apresentando essa lindona aí pra vocês, porque é um cabelo cacheado, é um cabelo mais difícil. E eu quero que vocês acompanhem essa saga dessa cacheada virando enezada. É uma saga, gente, né? Vai demorar. A gente vai conseguir. Então, assim, ela tá na terceira aplicação, dá pra você ver os cachos delas aí, dela aí. E quando, cada aplicação assim, vamos supor lá na décima, que eu já vejo que tem um resultado legal, volto aqui e mostro pra vocês. E até a gente atingir aquele liso perfeito, lindo, maravilhoso, né? Que, no caso, não é o liso perfeito, mas é o liso que cada um deseja, né? O meu aqui, vocês estão vendo, que é esse liso aqui que eu tenho. Eu gosto muito, tô apaixonada, né? Ela é apaixonada com o meu cabelo, né? Não sou. Ah, e outra coisa que eu queria falar com vocês. Eu quero falar um pouco sobre preconceito. Você acha que tem preconceito? Eu tinha muito preconceito. Ela tinha preconceito, ela tinha. Você nem acreditou quando eu falei da Kizal, né? Pois é. Fiquei assustada. Como sim? Essa pessoa usa nele, é louca? Todo mundo se chama de louca, né? É. Quando você fala pra alguém, os outros falam, você é louca? É. Você é louca, seu cabelo vai cair. Vai que vai estraga meu cabelo, que vai cair. Aí... É só isso que os outros falam. Aí depois, eu achei assim também porque o preconceito veio pelo não conhecimento, você acha? É. Porque depois que eu conheci também, eu fiquei apaixonada. Então, parece mágica. Eu falei com ela, gente, como pode ser a gente usar uma coisa que deixa o cabelo lindo, preto, maravilhoso, tão fácil assim? Parece uma mágica, né? O nome dessa mágica é ENE, entendeu? Então, assim, o preconceito existe, sim. Ela tá passando agora preconceito porque ela fala pras pessoas e as pessoas falam que ela é louca. Aquelas historinhas de sempre, né? Mas aí, como minha bateria tá acabando aqui agora, eu não vou falar sobre preconceito agora, não. Eu vou gravar depois um vídeo com ela, a gente falando sobre preconceito, tá? E aí, o próximo vídeo que eu gravar, eu vou pedir ela pra vir com o cabelo pranchadinho, pretinho, pranchadinho, só pra vocês verem como ela fica gatíssima com o cabelo preto, liso, maravilhoso, com esses olhos perfeitos que ela tem, essa boca linda, tá bom? Aí, aí no próximo vídeo a gente fala sobre preconceito, então, né? Tá. Aí você junta essas histórias aí que as pessoas falam, quando você conta, junta tudo, que a gente vai contar tudo no vídeo. Tá. Tá bom? Gente, o vídeo hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica aí em gostei, se inscreve aí no meu canal, tá bom? E um super beijo, até a próxima. Tchau, tchau.